Sinto que o tempo agora passa logo Sinto pra tentar romper a minha dor Sinto não voltar, mas toda noite eu choro Choro de saudades do que já se foi Ah, que bom seria se o tempo voltasse Pra fazer tudo de novo, meu amor É como se a vida nunca acabasse Reviver os passos, seja como for Uh, lembrar do que faltou Mas também quero professar as mesmas pedras do caminho Vem fazer a mesma roda que o meu coração traçou Deixa eu voltar, quero voltar Entrar na máquina do tempo é só ilusão Eu sei, deixa eu voltar Deixa eu viver nesses sonhos de novo encontrar você Uh, lembrar do que foi bom Mas também quero professar as mesmas pedras do caminho Refazer a mesma roda que o meu coração traçou Deixa eu voltar, quero voltar Entrar na máquina do tempo é só ilusão Eu sei, quero voltar Eu sei, quero voltar Quero voltar, quero voltar Quero viver nesses sonhos de novo encontrar você Deixa eu voltar, entrar na máquina do tempo é só ilusão Eu sei, quero voltar Quero voltar, quero voltar Quero viver nesses sonhos de novo encontrar você Papai!